Olá, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem e espero também que estejam todos se dedicando às nossas atividades, que é muito importante, não é? Mesmo não podendo ir para a escola, nós temos que fazer as nossas atividades, deixar tudo certinho que logo, logo quando a gente voltar, eu vou querer ver tudo que vocês estão fazendo em casa, combinado? Bom, então para iniciar nossa rotina de hoje, nós vamos contar o calendário. E hoje eu fiquei pensando, quantos dias será que faltam para chegar o final de semana, o sábado? Vocês vão me ajudar a descobrir? Então, vamos lá. Então, primeiro nós vamos descobrir que dia é hoje. Vamos começar a contar? Ó, um, dois, três. Hoje é dia 3 de junho de 2020. E agora? Quantos dias será que faltam para a gente chegar no sábado? Quem vai me ajudar a descobrir? Então, vamos lá. Falta hoje, né? Que ainda é hoje. Um dia, dois, três e chega o sábado. Então, daqui três dias, nós vamos chegar no sábado. Tem hoje, amanhã e depois de amanhã. Hoje é quarta, amanhã é quinta e sexta. Então, ó, quarta, quinta, sexta e depois vem o sábado. Então, daqui três dias já vai ser sábado. Muito obrigada por me ajudarem a descobrir, hein? Jardim 1. Agora nós vamos iniciar a nossa rotina do dia, tá bom? Vamos lá, crianças, iniciar a nossa rotina de hoje. Eu já coloquei a data aqui. Descobrimos que hoje é dia 3 do mês 6, que é junho de 2020. Gente, quarta-feira. E olha o que eu coloquei aqui. Eu já coloquei os números, ó. Vamos contar até que número eu coloquei? Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu vou fazer um desafio hoje. Eu coloquei as primeiras letras das palavras que precisamos escrever. Então, eu quero ver quem vai me ajudar. Bom, a primeira coisa que nós já fizemos hoje, aliás, que foi lá no comecinho, foi o quê? Que começa com a letra C. Deixa eu ver quem vai adivinhar. Começa com a letra C, depois vem o A. É o calendário. É o calendário. Isso mesmo, Jardim 1. Calendário que nós já contamos. Calendário. Nós já contamos, não é? Para descobrir o dia de hoje. Agora, a segunda letra que eu coloquei aqui. Quem sabe que letra é essa? Ontem eu fiz o desafio de descobrir essa palavra. Na verdade, eu fiz o desafio de descobrir a primeira letra. E hoje eu coloquei só a primeira letra, que é a palavra rotina. Isso mesmo, rotina que começa com R. Aí, Jardim 1, muito bem. E com A? O que será que começa com A? Que a gente sempre faz depois da rotina. Tem duas coisas que começam com A que pode ser agora. Agora, atividade ou apostila. E hoje eu vou escrever a palavra apostila, que começa com a letra A. Isso mesmo, apostila. Ó. E agora, depois da apostila, terá uma coisa que vocês gostam. que começa com a letra S. Quem será que vai descobrir? É a atividade surpresa. Isso mesmo, Jardim 1. Surpresa começa com a letra S. Surpresa. Olha aqui, começa com a letra S. E por último, nós temos sempre o que que nós temos por último? Que começa com essa letra aqui, ó. Eu sempre falo que essa é aquela letrinha que não tem som. Que é a letra H. Isso mesmo. E com a letra H, nós escrevemos a palavra história. Que é a última coisa do dia hoje. História. Muito bem, Jardim 1, vocês arrasaram. Muito obrigada pela ajuda. E agora, nós vamos iniciar a atividade do dia na apostila. Crianças, vamos começar a nossa atividade da apostila de hoje? E essa atividade de hoje, ai, é uma das minhas preferidas. Porque fala sobre estrelas. E eu amo estrelas. E eu aposto que vocês também adoram olhar para o céu e ver aquelas estrelinhas brilhando. Eu acho que sim, não é? Bom, vocês vão abrir a apostila hoje na página 26, que é o número 2, ao lado do número 6. Agora, eu quero saber aí, quem que já assistiu o vídeo sobre constelação? É, hoje a ProCamila mandou um vídeo para vocês sobre constelação. E quem já descobriu o que é? É isso aí, é um conjunto de estrelas. E algumas constelações formam desenhos. Isso mesmo, igual vocês viram no vídeo. Então, o desafio de hoje é criar uma constelação. Nessa folha aqui, ó. Então, vocês vão desenhar estrelas nessa folha. E depois ligar uma outra para criar uma constelação. E depois vocês têm que dar um nome para essa constelação. E eu vou explicar passo a passo como que vocês vão fazer isso. Combinado? Bom, a ProCamila já desenhou as estrelinhas dela. Aqui, ó, nessa folhinha. Vocês podem desenhar direto na apostila, tá bom? E aqui está a minha constelação. E olha que interessante. Quando eu desenhei, eu fui desenhando uma ao lado da outra. E agora, ó, quando eu for ligar uma estrela na outra, olha o que vai acontecer. Vai formar um desenho. E eu achei que a minha constelação ficou parecida com um triângulo. Vocês acharam também? Eu achei que ela ficou parecida com um triângulo, ó. Uma pontinha, três pontinhas. Eu achei que ficou muito parecido. Então, eu dei o nome da minha constelação de triângulo. Vocês vão escrever o nome da constelação de vocês aqui nessa linha azul. Tá vendo? Eu vou colocar aqui em cima. Então, vocês vão desenhar as estrelinhas na folha. Ligar uma a outra. E vão perceber o que ela formou. Quando vocês perceberem, vocês podem inventar um nome pra essa constelação. Combinado? E a escrita. Vocês vão poder contar com a ajuda de um adulto. Certo? Vocês podem perguntar como escreve a palavra que vocês precisam escrever. Olhar naquela tabelinha que tem o alfabeto. Vão pedir ajuda. Vão pedir ajuda e juntos vocês vão construir essa palavra pra poder escrever aqui. Nessa linha. Combinado, Jardim 1? Caprichem nessa atividade. E façam a constelação de vocês brilharem bastante. Certo? Bom, crianças. Então, hoje nós já fizemos atividade. E agora, chegou a hora da surpresa. Quem sabe o que é esse pote? Vocês já sabem. Que é caixa de letras. Atividade surpresa de hoje. Vocês já sabem que quando eu pego esse potinho, tem letrinhas aqui dentro, não é? Então, ó. Vai ser assim. Atividade surpresa é a caixa de letras. Eu vou sortear. E depois, no final do vídeo, aqui, a professora Camila vai mostrar tudo que ela encontrou na casa dela. Com a letra sorteada. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. Energia positiva no ar. Fechei o olho. Peguei uma letra. Que letra será que nós vamos ver hoje? Ai. Olha, tem dois amigos que começam com essa letra. O Eduardo, do Jardim 1 C Manhã. E o Enzo, da Turminha da Tarde. Quem sabe qual é a letra desses amigos? É a letra E. Isso mesmo. Então, a letra sorteada de hoje foi a letra E. Não se esqueçam. O que será que eu tenho na minha casa com a letra E? Eu já vou começar a pensar que já já eu venho mostrar aqui pra vocês. Tá bom, crianças? Combinado? Não esqueçam da história. Tem uma história hoje. Vocês podem escolher o melhor horário. Tá bom? Pra assistir essa história. Combinado? Então, ó. Já já vocês vão conferir o que eu encontrei na minha casa. Um beijo, meus amores. Bom, Turminha. Voltei aqui. Pra mostrar pra vocês o que eu encontrei na minha casa com a letra E. Vocês lembram da caixa de letras? Que eu sortiei a letra E do Enzo e do Eduardo hoje? É isso aí. Então, ó. Eu já fiz a minha listinha. Coloquei a letra E aqui. E agora eu vou mostrar o que eu encontrei. Bom, eu encontrei uma escova. Aqui eu escrevi, ó. Escova. Encontrei um estojo. Meu estojo, que eu uso pra guardar as minhas coisas, minhas canetas. Escrevi aqui a palavra estojo. Encontrei um espelho. Escrevi aqui a palavra espelho. E aqui embaixo eu escrevi escada. E eu desenhei uma escadinha aqui. Sabe por quê? Porque não dá pra trazer escada pra mostrar pra vocês. Então, eu desenhei pra mostrar. Tá bom? Então, essas foram as coisas que eu encontrei com a letra E. Então, vocês vão ter que fazer também a listinha de vocês. Depois que vocês encontrarem os objetos. Não se esqueçam de colocar a letra E em cima. E escrever com a ajuda de um adulto tudo que vocês encontraram com a letra E. Combinado? Ó, eu escrevi aqui. Escova, estojo, espelho e escada. Agora, eu quero saber o que será que vocês encontraram na casa de vocês com a letra E. Então, ó. Vão lá procurar. Façam a listinha de vocês. Combinado?